A CIDADE NO BRASIL E eu sem sabendo as desgraças Tenho um iPad com as a morrer E uma neto lenta para carácer E quem se diz quem são os reis? E sem a marcha sai maló E no desfile vão mais de cedo Já sei mamó, está no tebló Aqui está tudo para ti, para aí vai lá mirar A repita faz gosto Se quiseres falar sem medo, dá o cana a chegar Espera aí que eu vou ver um post Está-me a faltar um teu like Ainda ontem reparei Se ainda me desfoi buscar Só aqui que vais saber Já na Valtos ainda ser Tens o blog do carnaval Se alguém me aparece numa infida entoplece Já não me importa Em a cabeça não se esquece Que o intro está no começo, está mesmo à porta Está tudo para acontecer Está tudo para acontecer E eu sem saber das desgraças Tenho um iPad com as a morrer E uma neto lenta para carácer E quem se diz quem são os reis? E sem a marcha sai maló E no desfile vão mais de cedo Já sei mamó, está no tebló Aqui está tudo para ti Olha aí vai lá mirar A repita faz gosto Se quiseres falar sem medo, dá o cana a chegar Espera aí que eu vou ver um post Está-me a faltar um teu like Então ontem reparei Se na Médios vou ir buscar Só aqui que vais saber Já na Valtos ainda ser Tens o blog do carnaval Aqui está tudo para ti Olha aí vai lá mirar A repita faz gosto Se quiseres falar sem medo, dá o cana a chegar Espera aí que eu vou ver um post Está-me a faltar um teu like Então ontem reparei Se na Médios vou ir buscar Só aqui que vais saber Já na Valtos ainda ser Tens o blog do carnaval